Fui uma festa no sertão pernambucano Correi um boi mais valente do sertão Cheguei na festa e escutei logo um boato Tenha cuidado quando for entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião O fazendeiro me esclareceu com um plano Esse boioto corre há mais de 15 anos Tenho diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão Entrei no mato, encontrei o rasto dele Saí andando, mas na frente avistei ele Dei quatro gritos e botei o cavalo nele Corri com ele em cima do chapadão O boi corria lá em cima da chapada Desceu correndo a procura da baixada Deixando pedras e catingueira arrancada Fui pegar ele lá dentro do grotilhão O touro velho não aguentou a carreira Amarrei ele no tronco de arueira Ficou o cheiro da casca da catingueira No meu chapéu, na perneira e no gibão Esse diploma vou guardar como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão O Bonde Gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos